Você participa, a gente vai registrando, o espaço está sempre aberto para você, através do nosso WhatsApp 985197000, você é o nosso repórter cidadão. Então, traga a sua bronca para a gente, vamos juntos na luta para que a providência apareça. E assim fizeram os moradores do setor Vale do Sol em Aparecida de Goiânia, nos acionaram. Sabem por quê? Eles enfrentam tantos e tantos problemas, não dá para viver assim. Sem asfalto, não tem água tratada e para piorar a situação, andam longa distância por falta de escola. E aí eles estão pedindo com urgência a construção de pelo menos um CEMEI. Vamos conferir na reportagem da Stephanie Araújo? No setor Vale do Sol, os moradores se sentem completamente abandonados pelo poder público. Falta infraestrutura e o básico, como até mesmo escola e centro municipal de ensino infantil para crianças e adolescentes. Com isso, os pais precisam se deslocar para outros setores para conseguir levar os filhos para estudar. Muitos sem veículo precisam ir a pé, enfrentando longas distâncias e um sol bem quente todos os dias. A questão de escola, nós não temos aqui um CEMEI para atender essa demanda até o sexto ano, até a sexta série. Inclusive eu tenho criança que estuda a 4KMs daqui, faça só o chuva, a gente tem que estar levando essas crianças para a escola. E a Javista tem muitas pessoas que não tem condições de pagar um transporte escolar e vai a pé, andando esse percurso todo para levar seus filhos para a escola. O pedido de ajuda dos moradores no setor é antigo. Há anos eles pedem que seja construído um CEMEI no Vale do Sol para facilitar o acesso, mas nunca receberam respostas. As nossas crianças têm que deslocar por várias distâncias aqui, a mesma mãe que não tem condição de pagar um transporte tem de ir a pé. O que é isso? O ECA nos dá a garantia que a criança e o adolescente têm direito à educação. E o abandono atinge outras áreas do setor, que está com muitos problemas. Os moradores não aguentam mais a situação e pedem uma providência da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Eu vejo o poder público um grande descaso aqui no setor Vale do Sol. Um setor antigo, que já tem aproximadamente 70 anos de existência. E infelizmente nós não recebemos o retorno, que é pavimentação asfáltica, água tratada de qualidade para o povo, escola para atender a demanda dos nossos filhos. Infelizmente, é difícil, precário. Não, é difícil, dificílimo. Uma população completamente desassistida. O que está acontecendo aí nessa região? Não, que descaso é esse? Que falta de respeito com esses moradores, com essas crianças que têm lá na Constituição o direito adquirido, o direito delas de estudarem e terem dignidade acima de tudo. Mas a gente está vendo que a educação não está sendo prioridade, pelo menos para esses moradores aí. Vale do Sol. Nós continuaremos nessa região durante toda essa semana, com o nosso quadro JMD no seu bairro. A nossa equipe se desloca até o local, ouve as pessoas e vamos mostrando problemas e mais problemas. Olha só o Matagal. Isso nem é rua, né, gente? Asfalto não existe. Nessa época agora, de pouca chuva, é esse pessoal comendo poeira até o final do ano. Mas não vai ficar assim, não, viu? Se depender de nós, vamos continuar aqui denunciando e cobrando sempre. No final da semana, traremos as respostas, se é que há justificativa. Há explicação para tanto benefício não chegar para esse pessoal? Mas o carnê do IPTU está chegando, eu tenho certeza disso. Amanhã a gente retoma com mais problemas.